Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como você faz para economizar 15 anos de vida. O sucesso, um objetivo que você só iria alcançar daqui 15 anos. Como fazer para você alcançar em apenas 6, 1 ou 2 anos? Para você não ter que aprender, ter o sofrimento, o desgaste. Ao que demoraria 10 ou 15 anos, você conseguir isso em apenas 1 ou 2 anos. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer isso. A gente chegou no 15º vídeo dos princípios do sucesso, os 25 princípios do sucesso. Já foram 14 vídeos onde eu venho ensinando técnicas, estratégias, formas de agir, crenças, mentalidades para que você consiga ter sucesso. E a cada vídeo eu trago um princípio novo. E no final desse vídeo eu vou ensinar, vou falar para você como você faz para se encontrar ao vivo comigo numa palestra onde eu vou entregar muito conteúdo para você. E nesse vídeo eu quero ensinar então um princípio chamado modelagem. Modelagem é uma forma de você modelar pessoas que já estão tendo o resultado que você quer ter para que você não precise levar o mesmo tempo que elas levaram para chegar lá. Se existe uma pessoa fazendo algo, tendo algum resultado que você queira ter na sua vida, você precisa apenas modelá-la, ver o que ela faz, como ela faz, como ela faz para ter o resultado que ela tem. E se você observar o que ela faz, se você modelar, agir da mesma forma que ela, ter as mesmas crenças, as mesmas atitudes, você vai conseguir ter o mesmo resultado que ela. Às vezes falando assim parece algo simples, mas é realmente simples. É um conceito que se você observar as pessoas, eu tenho um tio, por exemplo, o meu tio Fran, ele é o tio mais querido. Por quê? Pelo jeito que ele é. Ele é brincalhão, ele brinca com as crianças, ele dá tapa na cabeça, ele joga para o alto. E todos os meus primos, quando a gente era pequeno, todos gostavam muito dele, todos gostam ainda muito dele. Aí eu fui visitá-lo e levei o meu filhinho, hoje pequeno, e eu vi ele fazendo a mesma coisa que ele fazia comigo. E eu vi o meu filho gostando muito dele. Ou seja, se eu quero que as crianças gostem de mim, eu preciso simplesmente fazer o que ele faz. Brincar, jogar para o alto, ficar dedicando tempo. Se você, por exemplo, vê um casal que tem um relacionamento maravilhoso, começa a observar o que eles fazem. Por que alguns casamentos estão destruídos e outros casamentos, às vezes, de 15, 20 anos, que você vê amor, você vê paixão? É só você começar a observar. Uma vez eu estava sentado ao lado de um casal, um casal com mais de 15 anos de casado, e a pessoa, a mulher, ela era especialista em relacionamentos, e eu comecei a ver como era o relacionamento dos dois ali. E o tempo todo era toque, carinho, beijo, estava juntinho abraçando, elogiando, um sorrindo para o outro. E você começa a perceber que se você fizer a mesma coisa, se você fizer o que alguma pessoa faz, aquele casal faz, você fizer também, ter os mesmos comportamentos, você vai ter os mesmos resultados. Se existe um pai, um amigo seu que é pai, que tem um resultado maravilhoso com os filhos, observe o que ele faz, como ele age, quais são as caras, as atitudes que ele tem, os comportamentos, o que ele acredita sobre aquilo. E você vai ver que se você repetir o que ele faz, você vai ter os mesmos resultados. Se tem alguém na sua área profissional, tendo sucesso, fazendo o que você quer fazer, já tendo sucesso, é só observar o que ele faz e fazer da mesma forma. Da onde surgiu esse conceito modelagem? Isso aí já tem, mas há muito tempo, por exemplo, o apóstolo Paulo falou assim, quando ele ensinou, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, isso já era um modelo, uma modelagem que ele ensinava as pessoas a fazer. Mas onde isso, de que forma isso se tornou estruturada? Os criadores da programação neolinguística, Richard Bandler e John Grinder, eles começaram a criar esse conceito e eles viram, foram, começaram a estudar Milton Erikson na década de 70, 80, não sei bem a época, precisamente. Eles começaram a estudar e Milton Erikson era o hipnoterapista, com mais resultados, assim, era tipo assim, para comparar, é um Pelé, só que assim, do desenvolvimento humano, da terapia, ele com conversas, ele conseguia tratar as pessoas apenas com conversas, alguém assim iluminado, com um diferencial gigantesco, o melhor que tinha nos Estados Unidos, e eles começaram a observar o que ele falava, a forma como ele falava, as palavras que ele dizia, e eles começaram a modelar isso, a fazer da mesma forma. E eles conseguiram ter os mesmos resultados, que o Milton Erikson, estudando 20, 20 anos de experiência, eles conseguiram reproduzir isso em 3 meses, 6 meses, depois eles estudaram, Virginia Satir, a maior terapeuta de casais que tinha, começou a observar como é que ela lidava, quais eram as ferramentas que ela usava, e eles começaram a aplicar, ter os mesmos resultados, coisa que ela demorou 20 anos, eles conseguiram fazer em 6 meses, e começaram a ensinar para as outras pessoas fazerem também. E pessoas principiantes, iniciantes, sem experiência qualquer, estudando, com 3, 6 meses, tendo o mesmo resultado, que pessoas de 20 anos, pessoas que demoraram 20 anos para aprender, conseguir fazer aquilo. Então esse é o conceito de modelagem. Se você quer ter sucesso na tua área profissional, ou em qualquer área que seja, pega quem é modelo, se você quer emagrecer, começa a andar com a pessoa que é referência para você. Como ela pensa, quais são as crenças que ela tem, como é que ela lida com comida, como é que ela se alimenta, quais são os suplementos que ela toma, quais são os exercícios que ela faz, e você vai conseguir ter o mesmo resultado. Se tem alguém na sua área profissional, ou uma empresa, você tem que começar a modelar, quais são as técnicas e estratégias que ele usa. No caso de palestrante, por exemplo, como essa pessoa fala, como que ela gesticula, as piadas que ela faz, como ela movimenta o corpo, a face, o tom, a entonação de voz. E se você começar a fazer, eu, por exemplo, eu consegui, em 3 anos, ter resultados que pessoas demoraram 15, 20 anos para conseguir. E o que eu usei? Modelagem. Eu peguei quem são os melhores do Brasil em oratória, quem são os melhores do mundo em oratória, como eles falam, como eles se movimentam, as piadas que eles fazem, gesticulação, conteúdo, agregando conteúdo, estudando, buscando, como eles acreditam as crenças, o que eles fazem. E se você for pegando isso, das pessoas, você começa a economizar tempo. Você não precisa passar por tudo que eles passaram, você pode simplesmente ir direto para o resultado. E essa técnica se chama modelagem, é uma técnica da programação neurolinguística que vai fazer, se você começar a aplicar isso na tua vida, e como é que eu aplico, Polozzi? Primeiro, qual é o resultado que você quer ter? O que você quer para você? Vai buscar quem são as referências nessa área. Se é no profissional, vou pegar aqui o profissional como exemplo, pega quem são as referências, quem são os melhores, quem são os melhores do mundo, quem são os melhores do Brasil, começa a pegar a biografia dessas pessoas, assistir vídeo, ver os conteúdos, como elas falam, como elas se movimentam, e começa a fazer igual, começa a ver quais são as crenças que elas têm, como elas agem nas situações, o que elas ensinam, e começa a pensar como elas pensam, e você vai ver que você vai começar a ter resultados semelhantes. Então busca, busca quem são as referências. E eu posso modelar aquilo que é bom na pessoa. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa criativa, visionária, inovadora, poxa, deixa eu pegar tudo que tem do Steve Jobs. Mas eu não quero a parte de relacionamento pessoal do Steve Jobs, por exemplo, aquilo que a gente vê na biografia, nos filmes, como ele lidava com as pessoas. Eu quero só a parte criativa, e inovadora, e visionária dele. E começa a, nessa parte, ser como ele, pensar como ele lê, como é que ele acreditava, como é que ele via, como ele percebia as coisas, e aí você vai começar a colher resultados surpreendentes na tua vida, usando essa técnica, economizando muito, muito tempo. Aplica isso na tua vida, que você vai ver você ter sucesso, de fato, muito rápido, muito rápido, na sua vida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, você está gostando, está acompanhando a série, se você não está ainda, eu vou deixar um link para você clicar, e se cadastrar para você receber os vídeos da série assim que eu enviar. Se você vem acompanhando, deixa um comentário, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Fez sentido para você? Deixa um comentário, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. É o comentário que me incentiva a continuar. Poxa, eu vejo ali as pessoas, centenas de pessoas já comentaram, milhares de pessoas já assistiram essa série no YouTube, no Facebook, e eu estou muito feliz, muito feliz realmente com o resultado, com as pessoas, o que elas têm compartilhado, o que elas têm dito, e eu gostaria de ouvir também o seu feedback. Escreve aí no comentário o que você achou desse vídeo, e marca as pessoas que você quer ajudar, poxa, marca ela no comentário, fala, olha, assiste isso, assiste isso, porque você vai ajudar essas pessoas, as pessoas que você ama também, a crescerem, a mudarem suas vidas, a realizarem os seus objetivos de forma mais rápida, e conseguir ter sucesso em todas as áreas da vida. Então, dá um curtir aí, comenta marcando as pessoas, e compartilha, compartilha, porque você vai estar ajudando outras pessoas. E se você quer se encontrar ao vivo comigo, participar de uma palestra online comigo, onde eu ensino, por que que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Eu ensino a causa, a raiz, o que está por debaixo das pessoas bem sucedidas e das mal sucedidas, o que faz elas terem resultados ruins, o que faz elas terem resultados positivos, eu ensino o que está por debaixo, e ensino como mudar isso, para que você atinja qualquer resultado que você queira na sua vida. Essa palestra, eu já impactei ela presencialmente, mais de 12 mil pessoas, tem sido um sucesso. Nas minhas palestras no interior de São Paulo, tem vindo mais de 600 pessoas a assistir, tamanho ao resultado e o boca a boca que tem causado e a transformação que tem causado na vida das pessoas. E eu vou fazer agora ela online, para quem não está próximo aqui de mim, possa participar também, assistindo aí na comodidade da sua casa, possa estar comigo ali ao vivo fazendo perguntas. Então, se você quer participar dessa palestra online, eu vou deixar o link. Se você tiver no Facebook, o link vai estar aqui na descrição. Procura o link aí e se inscreve para a minha palestra. Você clica, vai ter a data, vai ter o horário certinho para você acompanhar. E se você está no YouTube, vai estar aqui embaixo. clica aí e faz a sua inscrição para você estar comigo e participar dessa palestra que tem revolucionado a vida das pessoas. Então, eu te agradeço, muito obrigado por ter vindo até aqui comigo. Deixe o seu comentário e dá um curtir e compartilhe. Te desejo muito sucesso. Um forte abraço.